A Páscoa para mim resume-se numa palavra. Família, por isso o almoço neste dia é tão importante. Porque é à volta da mesa que todos nos juntamos. Faço questão que tudo seja muito bom. Os queijos para a entrada, o cabrito com umas batatas assadas e claro, os chocolates e amêndoas que os moedos adoram. Conciliar os preparativos de um dia tão especial com a minha rotina é que não é fácil. Mas para isso é que existe o modelo. Modelo por perto, tudo certo.